São José adota medidas para combater os focos do mosquito e conta com pessoas que estão fazendo a sua parte. Nós fomos conhecer um bom exemplo a ser seguido. Acompanhe! O casal Ronaldo Grizard Clausen e Valdirene da Silva Clausen são exemplos de combate ao mosquito Aedes aegypti no bairro Fazenda Santo Antônio. Os dois cuidam da casa da mãe de Valdirene. Limpam a piscina todos os dias, colocam a quantidade correta de cloro na água, aplicam redes duplas nos ralos para evitar que o mosquito da dengue faça morada. Para manter o hobby da família, que é colecionar orquídeas, o casal encontrou uma estratégia. Não usar pratinhos nas plantas que ficam suspensas e fazer furo nos vasos para não acumular água. A primeira informação que nós temos é que a dengue gosta de água limpa parada. A gente sabe que o vaso é o lugar ideal para ele, para o mosquito. Então, resolvemos furar todos os vasos antes que acontecesse o mosquito se alojar ou vir morar ali. Ao se deparar com terrenos irregulares potenciais para a proliferação do mosquito da dengue, o morador deve entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde. É importante também que ele anote o número do protocolo e acompanhe o desenrolar da situação.